Bom, se vocês já sabem, tudo bem. Se vocês não sabem, vocês vão ficar sabendo agora. Aonde você vai? Tá aqui, ó. Oi! Tudo bem, vô? Graças a Deus, vovô. Você já tomou banho? Eu já, vô. Já tomei. Já tomei. Você já tomou banho? Já. E vou... Ainda não? Já tá comigo aí. Ô, rapaz. Como souzinho, fico ruim, pai. Se come ou não? Ô, vô. Se tomar cerveja, tem cerveja aí. Se você soubesse aonde eu vou agora... Eu não posso tomar. Ah. Eu vou tomar cerveja só depois de dois meses. Que gracinha, gente. Porque eu tô sem tomar. É mesmo? Aí eu vou tomar. Vou tomar porque eu sei... Que nessas arturas de dois meses... Já faz tempo que eu podia tomar. E água? Tá tomando água? Opa! Tá tomando água? Hoje tomou água? Hoje eu tomei toda hora. Toda hora? Pergunta mais, eu faço pra avó. Ela trouxe aqui agora. Ah, então beleza. Vovô. Eu não vou conseguir jantar com você. Eu não vou conseguir jantar com você. Não vai jantar comigo? Agora me explica por quê. Eu vou pra Araraquara. Ah, você já foi onde, Araraquara? Lá na Mandisa, senhor. Você acaba com a vida do agente. Não é assim, não. Nossa, amor. Ah, ó, Caio. Amanhã é dia de nós trabalhar. Nós vamos trabalhar amanhã. Ah. Agora, você já foi antes de... Onde você foi? Ah. Onde você foi? Ah. Agora que é hoje outra vez, Caio? Para um pouquinho pra você pensar. Ah. Eu tô abusando da bondade do meu avô. Eu tô. Ovô, mas ó. Não faz essas coisas pra mim, não. Ai, meu Deus. Não faz nada. Você tá pegando no emocional, né? Não, Caio. Assim eu não vou conseguir ir mesmo. Se é que você tinha um emprego daquele bão mesmo, ficará quieto. Certo. Ou um outro tipo de trabalho aí que rendia bastante, eu fico quieto. O restante vai ficar no próximo vídeo, hein? Mas agora você não dá daquele jeito, meu amigo. Não. Então, depois que você estiver alicerceado... Alicerceado? Então você dança o coreto. Aí dança o coreto. É.